Nesse vídeo, vamos jogar uma fangame de Five Nights at Freddy's chamada Calma aí, calma aí, que dessa vez não é fangame Vamos jogar Five Nights at Freddy's 2 Olha, grande reabertura Uma nova pizzaria acaba ligando uma nova vida Vem a fazer parte da nova face da Freddy Fazbear Pizza O que poderia dar errado, 100 dólares por semana Nossa, meia noite, primeira noite Opa, opa, começou, começou, já estamos dentro do jogo Mas, minha rapaziada, já estamos no jogo E olha só, estamos jogando Ah, esse carinha falando Estamos jogando Five Nights at Freddy's 2, cara Isso mesmo, rapaziada, vocês gostaram bastante dos vídeos de Five Nights at Freddy's 1 Então, nada melhor do que a gente entrar aqui nesse FNAF 2 Sala de festa, sala de festa, sala de festa, sala de festa Ventilação esquerda, ventilação direita Área de jogos O que? Kids Cove? Ah, Caverna das Crianças E tem a Mango, olha que legal E Prize Corner, que é meio que um mercadinho de prêmios Ok, e aqui Segure para a Music Box Ah, aqui é a Mango, né rapaziada Mango não Puppet A Puppet A Mango, a Mango tá aqui, Flop Tá dormindo Mas ok, rapaziada Já acabou de dar uma hora da manhã Pô, o jogo tá passando rápido, hein E aqui em cima da minha webcam Tem uma lanterninha Que a gente não pode gastar ela muito Pelo que eu sei Porque senão, bom Eu não consigo ver nada, né, no jogo O jogo fica escuro e a gente morre Eu acho Não me lembro Faz tempo, mas eu acho que a gente morre Mas ok, rapaziada Como é a primeira noite Eu acho que não vai estar acontecendo muita coisa Espero eu É claro Então vamos jogando suavezinho Vamos só Explorando o mapinha Explorando essa pizzaria macabra do Freddy's Ok, mano Opa Ei, ei, ei Rapaziada Ok O primeiro animatronic que saiu E foi o Toy Boone, cara Isso mesmo Acabou de dar 2 horas da manhã E o Toy Boone Ai, caixinha Nossa, caixinha, velho Ok, nossa Tá acontecendo muita coisa Jogo, é a primeira noite Jogo, calma Deixa o flop respirar Um animatronic sumiu E outro tá querendo sair também, né Que é a Puppet Vai falar Mengo de novo, velho Mas ok, Flopzão Ai, caraca Por que Toy Tica? Por que Toy Tica? Por que você não Toy Tica Toy Freddy Fica aí mesmo Pinóquio Pinóquio O Pinóquio Tá nesse jogo, cara É mesmo, mano Ai, caraca Cadê o Toy Boone? Ai, tá tocando guitarra Ai, ele é diferenciado Rapaziada Calma aí Uh, esse barulhinho Ai, esse barulhinho é bom Em todo o FNAF A Toy Tica apareceu ali na frente Rapaziada Calma, Flopz Calma, Flopz Calma, calma Calma Usa caixinha Usa caixinha Usa caixinha Calma Ela tá, cara Aqui não Ela entra no duto, né Eu acho que Aqui não tem que colocar máscara ainda É, eu acho que sim, rapaziada Minhas hipotas estão certas Ok, pelo que eu me lembro Aí, ó Já tô ouvindo o bicho Pelo que eu me lembro Era isso Toy Tica Por que que você quer me atacar? São 4 horas da manhã, Flopz Estamos indo muito bem Por enquanto Rapazes, os animatrones E faz nada De fora As pessoas estão Oh, aí ele aí, rapaziada Toy Goni Ok Ai, que medo Tomar um susto, velho Não sei porquê Mas, eu não sei Pelo menos nesse FNAF aqui Não faz um barulho, né Quando você olha eles aqui Porque no FNAF Todos os meus sustos Foram quando eu olhei A tubulação A porta, né Porque no meu filme é porta Foi quando eu olhava a porta Fazia um barulhão Aí eu tomava um susto Por causa desse barulho E não por causa do animatron Ok, gira a caixinha Gira a caixinha Cadê a Toy Chica? Não olha pra mim, não Eu não tenho nada a ver com Tá, calma Calma, calma Ele vai aparecer aqui dentro da minha sala Calma, ele vai aparecer aqui dentro da minha sala Calma, calma 1, 2, 3, apareceu 5 horas da manhã, rapaziada 5 horas da manhã Calma, calma O Toy Freddy tá aqui, tá Ele vai aparecer dentro da minha sala Em alguns instantes Cadê a Toy Chica, velho? O Toy Bonnie tá entrando de novo, velho Nossa, o Toy Bonnie é muito sapeca Toy Bonnie Calma, calma Nossa, eu já enredo a minha cadeira Minha cadeira tá ruim, velho Calma, calma, Flop Ai, para Por que começou? Meu Deus Por que que eu me assustei, cara? Eu me assusto com a câmera Não faz o menor sentido Eu vou aparecer Não, não apareceu Calma, ele tá com medo de mim Calma, calma, calma Rapaziada, eu tô com mau pressentimento Calma Tá, calma Aprendi, calma É fácil, é fácil Tá, é só olhar a máscara Ok, calma Ele não apareceu Calma, calma, calma Calma Ok, é só fazer isso É só fazer isso Eu espero que dê certo Calma Calma, Toy Freddy Se você quiser aparecer aqui dentro Não Calma, calma, calma Calma Não, foi muito rápido Não tenho que lhe matar Foi muito rápido Conseguimos passar a noite U, rapaziada Meia noite Segunda noite Rapaziada, voltamos, cara E dessa vez estamos na segunda noite A primeira noite foi bem basiquinha Bem bacaninha Não tivemos muitos confrontos Muitas dificuldades A Tua Tica nos atacou O Toy Bonnie também E o Toy Freddy, rapaziada Só que agora na terceira noite Eu tenho que ficar muito ligado Porque a caixinha da Pumpkin Vai começar a gerar mais rápido E os antigos vão começar a me atacar Eu acho Talvez Eu não me lembro Eu não sei Eu acho que Eu não lembro se era o Bonnie Que vinha me atacar Eu lembro que ele atacava Eu acho na segunda noite Eu não sei se era o Bonnie Eu não sei se era o Bonnie Rapaziada Mas eu sei que um desses daqui Atacava na segunda noite Mas a partir da terceira noite As coisas vão começar A complicar pro nosso lado Mas ok Ah, esse barulhinho é bom, hein A Mangle tá aqui Aqui tem um playground Olha tem Mãe, que que é isso, velho? É o Freddy do Herobrine, mano É isso aqui, velho Tem um pônei dourado Cibernético africano Colossal, mano Não, Toy Bunny Por que que eu sempre Toy Bunny Tá tocando essa guitarra De novo, cara Na moral, Toy Bunny Toda hora ele tá na mesma sala Sempre na sala Na sala de festa Três, né Eu vou falar dois Sempre na sala de festa Três Alguém riu da minha cara Alguém riu da minha cara Eu juro, por Deus Que eu tenho uma criança rindo Ah, é o Pinóquio? Ah, é o Pinóquio Filha da mãe Nossa, esse Pinóquio, velho Na moral Mas Você quase me assustou Quase Eu tava preparando Mas eu não me assustei Ah, não Toy Tica Não gosto Toy Tica Ah lá Tem alguém rindo na minha cara Para de rir O que é tão engraçado Eu não estou vendo nada engraçado Não é o Pinóquio, né Eu lembro que essa risadinha Era dele Ou será que tem a Pinóquia? A Mengo tá saindo? A Mengo O Mengo saiu, rapaz Rapaz, já tem alguém Entrando na tubulação Oh, o Pinóquio Tá entrando na tubulação, velho Como assim? É o Pinóquio, mano Não é pra você Pinóquio Ah, eu sabia Eu falei que tinha Não, eu falei que os antigos entraram Não o Pinóquio Calma, rapaziada Calma Ah, entrou O que que eu faço? Alô? 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 Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Apareceu um animatronic aqui Eu coloquei a máscara Eu coloquei a máscara E ele não apareceu na minha tela Ele não apareceu em nenhum lugar E eu fiquei com a máscara Porque ele apareceu na tubulação Ele apareceu na tubulação Do nada O jogo decide spawnar um foxy Pula na minha tela Do nada Eu não tô a pressa A desinstalar e pedir reembolso Nesse jogo aqui, velho Meu Deus, agora Olha lá Não, não Ele não Ai, Pinóquio Você não, velho Ele tá rindo na minha cara Ele acha engraçado Ele acha que tem Ai, que piada Olha lá Esse filho de uma égua Esse coelho, mano Não gostei desse jogo aqui, não, rapaz Não gostei, não, mano Falar pra vocês que eu não gostei, não Cara, que susto que eu levei, mano Nossa, velho Meu olho até lacrimejou uma hora ali Quando eu tava ali atrás, velho Quando eu tomei o susto, velho Quando o bicho pulou Foi um pá Sei lá Parece um bombardeio aqui na minha casa Olha lá Olha lá Olha lá Ai, meu Deus Não, agora eu vou ser mais áudio Calma Ó, 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 ó Duas na minha, rapaziada Calma que agora vai Agora vai, agora vai Não vou perder agora Agora não vai perder Amigo, eu saio Aê, pê Que que é isso aí, ô As garotas Tem uma garota na escrita E outra na direita Olha lá, rapaziada Calma Liga Para Liga Liga Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o pilantra O pilantra Olha lá Vai Vai, joga lantra na cara dele Vai Vai Ah, ele foi Ele virou o Toy Freddy Como assim o... Ah, não, para Para, para Eu tô ouvindo coisa, mano Ah, Toy... Que que é isso, mano? A Toy Tica da tubulação Toy Tica Sai daqui, Toy Tica Rapaziada Falar pra você que eu já tô traumatizado Mas é... Ah, eu tô ouvindo coisa, velho Tô ficando desesperado, velho Eu não tô nem aí, mano Toy Tica Cadê... Ah, não Ah, lá Tem alguém na minha cara Ah, calma Para, 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 para Eu tô ouvindo coisa Ah, é o Pinocchio de novo Para Rapaziada, calma Respira, Flop Respira, respira Calma Ah, tá os dois aqui, mano Caô, hein, velho Calma, calma Pó, 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 pó Ai, que medo Ai, meu Deus Calma, rapaziada Calma, tô nervoso O Toy Bunny Ai, que medo Calma Para, 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 para Eu sou um jogo Você morre, você renasce Vem, vem, vem Pode me atacar Vem, vem, vem Pode vir, pode vir Se você for homem Se você for um Fred Buxinho Você vem me atacar Entendeu? Pode vir, pode vir Tô te chamando pro couro Pode vir, velho Tem uma máscara aqui, mano Igualzinha a sua cara, velho Eu uso ela pra te enganar, seu trouxa Ai, ai Nossa, eu vi algum vídeo quebrando O que que foi isso, velho Calma Calma, calma, calma Ganhei, ganhei O que que eu fiz? Meu Deus, crashou o jogo Ai, para Meu jogo crashou por 5 segundos De susto Calma, rapaziada Calma, respira, flop Eu tô com medo, velho Eu tô com medo real Para, para, para Esse VNAV aqui não dá pra mim Para Ah, não Ele não sai? Ele não é imune, é luz Nossa, se ele pular na minha tela Mano, eu vou jogar Nossa, eu vou dar um suco na minha tela, velho Ele foi embora, ele foi embora Calma, ele foi embora Ah, rapaziada Estamos só com uma porcentagem de bateria Rapaziada Ai Calma, ah, Pinocchio Para de rai Rai, meu caramba, velho É a tua tica? É a tua tica, né Essa menina, velho Eu vou falar pra você, mano Essa menina quer me catar De qualquer jeito, mano Estamos muito próximos E Tá conseguindo passar essa noite Calma Calma, rapaziada Vamos, dá 6, dá 6 Por favor, dá 6 Vai, vai, jogo Vai, jogo Dá 6 amanhã Tem alguém aqui Tem alguém aqui Por que ela não funciona? Porque tem alguém aqui, não é? Ah, Toy Bunny Não Ah, ele vai entrar de novo Que é um autógrafo Calma Calma É a tua tica? Ai Ai É a Mengo É a Mengo É a Mengo Por que a Mengo Tá chegando também? A Mengo Não é só da noite 3 Calma, rapaziada Calma, respira Calma Calma Jogou pra player Pra player Pra player Calma, calma Tô nervoso Calma Vai, jogo Dá 6 da manhã Já passou da hora Dá 6 da manhã, né, velho É 7 horas já Chegou o filho da mãe 6 da manhã, moleque Opa, que que é isso? Misericórdia Ah, isso foi bonito, né? Ele tá olhando pra mim, né? Eu sou bonito, né? Quer uma foto, né? Você quer uma fotinha, né, tica? Mas tá no final Ah, não, tá no final F1 Agora que eu fui notável As mesinhas do final F1 Ok Bastos, tá? Tô preparado já It's me? Mario? O quê? Mas, minha rapaziada Eu vou deixar também Esse vídeo por aqui, cara Espero muito que você tenha gostado Desse vídeo É, que é assustador De Five Nights at Freddy's 2 Cara, meu Deus, rapaziada Eu tomei um sustão do Foxy Mas tudo bem A gente conseguiu passar as noites É isso que importa Por isso que eu tô assinando a lanterna de fundo Porque eu não quero tomar dinheiro Pro esquerda dele Se vocês quiserem mais vídeos De algum canal Comente aí embaixo Que eu posso estar trazendo, beleza? Eu vou deixar esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo E falou, rapaziada E aí E aí E aí Obrigado.